beleza galera do meu canal, aqui é o Thiago Ribeiro olha a máquina que eu vou mostrar pra vocês aqui no canal Thiago Ribeiro que é Tron Aldia 5 isso é uma máquina estou aqui mexendo nele, conhecendo a máquina pra poder falar pra vocês como ele funciona as características dele esse teclado é do meu amigo Costinha Show ele deixou aqui comigo pra dar uma olhadinha e mostrar no canal pra vocês fique ligadinho no meu canal que hoje, ainda hoje dia 14 de agosto eu vou fazer uma live completa e vou falar sobre as principais características desse teclado mostrar os timbres, os sons, tá bom? e fazer vocês viajarem num mundo totalmente diferente um arranjador que possibilita que você trabalhe com loops audio loops é um trabalho top demais em cima desse teclado áudia 5 áudia já diz áudio né esse teclado é uma máquina ele tem ó ele tem ó saída de vídeo usb mids tem pedal sustain pedal volume pra você colocar tem também ó line in pra você colocar é encaixar aí por exemplo um outro teclado pra você gravar alguma coisa ele tem seis saídas de áudio gente seis saídas duas entradas de microfone volumes independentes e o back vocal dele é show cara é show demais esse teclado não é novo né não é um lançamento é um teclado mais antigo e hoje à noite eu vou estar falando pra vocês sobre esse teclado viu eu já quis fazer esse vídeo e postar pra vocês porque eu fiquei super curioso né e de certa forma vou mostrar pra vocês é a minha alegria né tem algumas programações aqui que já vieram no teclado que eu dou costinha né mas eu vou estar fazendo uma programação pra esse teclado aqui e mostrar como é que ele funciona tá beleza vou ficando por aqui deixa o like e se inscreve no canal e fique aguardando a nossa live viu aguarda aí que vai ser show de bola fui Ketron Áudia 5